Então, galera, hoje é um vídeo desse canal E com esse vídeo, minha mulher A internet é maravilhosa No canal 1, 2, 3, 2 2, 4, 9, 3, 2, 1, 2, 3, 2 Amigos Por que o Facebook acabou? O meu foi maquiado O de vocês eu não sei Eu só abro pra ver Eu ia pra rede social nenhuma Pra ver Não, pra comprar Só fiz um trabalho aqui Com o LX da vida Entendi, entendi Imagina o dia que ele descobri que existe o LX Tinha alguém entrando no meu apartamento Pra cagar no meu vaso sanitário O que eu faço pra ver esse idiota preso Caralho Caralho Imagina o cara entrando no apartamento do cara Só pra cagar Do mesmo cara, todo dia ele vai no apartamento Do mesmo cara Mano, eu não sei quem faria isso Eu não sei Eu acho que você faria isso Eu também não sei Mano I don't speak portuguese No fala Brasil I don't understand Manda foto Talk with me, but english No entender A linguagem universal E aí linda Como tu tá nesse momento Sem nadinha acredita Manda foto Não é que tá sem nadinha mesmo É tirou o extrato Caralho 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 Vendo ventilador Pra gente que jeito Em box É pintado a mão Olha ali Ficou bonito Ficou bonito Meu Deus Trabalho artesanal Mano Ventilador mais jeito possível Esse aí Mano Não é a pau Mano Mentira Não Eu não acredito não Mano Ué Não tinha uma lan house lá 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 É sim Mano 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 Pelo menos a mesa Tem que ser de verdade Não é possível Teoria Eu acho que eles recortaram Só o William Bonner E a outra Que eu esqueci agora o nome Mano Na verdade O William Bonner É a única coisa cromaquia O resto é tudo de verdade Eu acho que o William Bonner Ele não tem como ele ser humano Mano Acho que ele é um Ele é muito bonito Ele é muito bonito Ele é muito bonito Ele desenvolveu do nada É igual aquelas De inteligência artificial Que fala Me caguei todo Fiz um tsunami de bosta Explodi de cocô Não sei o que Caguei uma jibóia inteira de merda Caguei gostoso No meio do exame do tóx Gente eu tô na baleia azul Não sei como que fica na baleia azul Meu Deus Tá zoando né Não Não tô zoando não Eu quero mais É que você se O que acrescentou Esse filho da puta Olhou Tá bom então É verdade Pode crer Não pode crer Beleza viu Tá bom Nossa amor Eu amo isso tudo aí hein Maravilha você Deus Olha a foto de perfil cara O cara só tem peito velho Ah né A Dailton Guedes Tá feite pra mulher pisar Meu Deus Ele é famoso ainda 4 mil seguidores Que vai chamar Dailton na vida real Quem é Dailton É esse nome No filme Daquele filme Os Quais não suicida É Dailton Que ele chama o cara ou não né Não sei Não lembro Difícil Mas não é impossível Pra mim e pra meus companheiros Impossível Impossível E aí, Neymar? Mano, fala aí. Assim se quiser, tipo. Opa, e aí? Não, calma aí. A vontade, assim. Normalmente, quando a gente vai gravar, as pessoas têm que falar, tá ligado? Opa, e aí? Caraca, você nem me respondeu. Não, você me respondeu. Meu Deus, Neymar, eu sou muito seu fã. Sério? Que legal. Mas e esse cozinho aí? Vamos botar ele pra sentar na ponte. Que é isso, Ney? Que é isso, Ney? Menino Ney tá doido? Que é isso, Ney? Eu acho que o Neymar falaria isso mesmo. Ele me xingou na sala, dei a resposta e todo mundo gritou. Muito foda, muito foda. Parabéns, hein? Mano, olha o rei ali, mano. Mano, meu Deus. Casou-se com o Luar antes. Mano, já fizeram isso comigo, velho. É um negócio lá de casar. Quem casou com você? Mano, um cara chamado Rafael Água. Caralho, ele foi marcante. Eu lembro porque foi... Mano, você juntou o Saico e o Otávio. E esse cara, o Rafael Água. Todo mundo casou? E ele, tipo, me disse... Mano, ele me adicionou no Facebook e me casou lá com ele. E ainda passaram um trote pra mim ainda. Aqui na minha cidade não tem essa de desaparecido, não. Ou morreu ou tá na pica. E daquela vez que tu sumiu. Não, tu sumiu e tava... Meu pai chegou na minha mãe no Halloween e perguntou gostosuros ou travessuras. Ela escolheu os dois. Aí nasceu eu. Vamos colocar a minha foda aí, ó. Toma, salva essa imagem mesmo pro tio. Vou tentar isso. Ela é viking. Como assim? Ela é viking? É aquele tipo de pessoa que não come nenhum tipo de carne animal. Ué. Ué. Viking? Ué. Não vim com o cara pra caralho pra mim. O que era pra você? Eu engano. Se você viver com viking, você vai entender. Oh, o cachorrinho aí, ó. Nina. Nina. Bichinho. Só tem olho. Cabecinha igual do joguinho que eu conheço, né? Não sei quem deve ser essa pessoa. Em um relacionamento sério com o Biel Mendes. Minha maconha tá ruim ou o moleque tá em 3D? Oxê, urra. Meu Deus. Mano, o cara sai. O cara sai. Agora o que eu vou fazer é isso, mano. O Facebook vou atualizar agora. Bora que o PC não cai do céu, hein? Mano que tá tão alto que deve dar até tudo bem. Porra, porra. Mano. É do tamanho do quadro da psicóloga. Vamos embora esse menino. Porra, velho. Mano, faz um triângulo equilátero nessa porra, né? Caralho, velho. Eu ia almoçar e meu iPhone caiu na porcinha de feijão do meu prato. Ai, que dojo, porra. Por que quem tem iPhone não consegue usar a palavra celular? É verdade. Caralho, que filha da puta, né, velho? É verdade. É verdade, é verdade. Mano, o pior que é isso, né? Rapaziada, o que que significa fuck you? Vai se fuder. Vai você, caralho. Vai, velho. Feliz aniversário, filho. Espero ter acertado nos presentes. Acertou, viu, mano? Meu Deus. Acertou, acertou. Olha a cara dela de quem gostou. Tá até pegando, ela já quer jogar, mano. Nós precisávamos de jogar um Watch Dogs Legion. Aí, Tiba, vai aí você. Comente aí, quantos braus você fumou hoje pra mim saber quem é o mais maconheiro da página? Meu Deus. Quem tá alombrado, dá um curtir aí só pra mim saber. Meu Deus. Mano, vacunha, curte. Cocaína, comenta. Qual você prefere? Quem aí é a favor da legalização? Deixa o curtir. Mano, tá aí. Essa aqui foi a última atualização do Tiba na página. Aí, ele tá pensando em criar essa no Twitter. Quem quiser aí, já deixa avisado. Esteve comigo na pior, então vai desfrutar do melhor. Conseguiram tão rápido que nem trocaram de roupa. Caralho, que mulher sortuda. O cara evoluiu rápido. Um dos piores dias da minha vida. Minha filha mais velha começou a namorar. Caralho, dá pra ver a tristeza na cara. Ele tá se sentindo triste, cara. Um emotizinho ali, velho. Ele tá atrás de aqui, aqui e aqui, velho. Que tristeza, mano. E a foto de perfil dele, mas o cabelo dele foi pintado no paint. É velho, porque ele tá mais novo. Nós temos que morar juntos. Sim, fato. Eu vou te sustentar com o meu canal de Minecraft. Caralho, que declaração. Agora você vai ver, mano. Imagina se fosse, sei lá, mano, o Veno Extreme falando pra você hoje. É, mano. É verdade, cara. Quem desdenhou dele. Ah, o idiota que disse que se eu colocasse meu celular no micro-ondas ia chocar ovo no Pokémon Go. Não. Ah, você fez isso acontecer. Quase explodiu a minha casa. E a mãe já tá apagando o celular. O que eu vou dizer pra ela? Deslike na página. Eu vou denunciar seus bichos. Mano. Meu Deus do céu, cara. Já sabemos que o Galaxy não funciona. Obrigado pelo seu feedback. Oi, rapaz. E aí? Como vai? Ah, eu tô tranquilo, e tu? Que bom que está bem. Estou ótima também. Graças ao bom Deus. Você é lindo, jovem. Parece um véio falando. Mas não sou. Vou te mostrar um negócio incrível. Durante dois segundos, pressione o botão. Meu Deus. Não, véio. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Algum veterinário do grupo pode me chamar em box? Quero esclarecer uma dúvida bem simples. Se é simples, tu acha no Google, não? Que porra de transar de sutiã? A gente gosta de ver os melão pulando. O que é que eu tô falando? O que é isso? Eu não, né? O que é esse? O que é isso? Não entendi nada. Oitenta e sete respostas anteriores. Minha avó tem Alzheimer. Era tricolor. Como não lembra mais, hoje é Vascão. Mano, que é isso? Ah, meu Deus, sacanagem. Andréia Lorenz. Mano, ela é vascaína. Mano, eu amo essa imagem. Já vi essa, é muito boa. Não, deixa eu ler, deixa eu ler. O Tiba tá de férias, esse filho da puta. Chega a vez dele e fica em silêncio. Era eu, eu pensei que era o Ícaro. Praticando minhas fotos de prisioneiro, porque essa semana tem umas pessoas testando minha paciência. Meu, antes de gravar com o Tiba é assim. Tem pacto? Gostei das bandas, hein? Joia. O que você é? Satanista ou gótica? Bom, eu era satanista. Você acabou de ignorar um cara que já teve empolgimento com sobrenatural. Olha a foto. Me responde, agora. Meu Deus do céu, meu Deus. É, você. Não, ó, tá. Peraí, é o Ícaro, né? Oxi, é, porra. Ué, ele falou que ele mesmo. Ele falou que ele era louco, porra. Algum de vocês entende essa imagem? E precisas uma esposa e algumas putas pra ter esse livro na vida. Ah, véi. Com essa cara só serve pra comer comida mesmo. Só serve, só serve pra comer comida mesmo. E com esse português vai trabalhar de garçom pra servir as comidas pra mim. Ah, caralho, cara. É, você menosprezou os garçom aí. Eu sou babaca. É, então. Eu acho que tem que os dois se fuder juntos. Nós não ama, nós finge e passa banana. Toma essa aí. Que frase forte. Toma essa aí, cara. E vai sims e inimigos também. Vai tomar no cu, mãe. Oxi. O que é isso? Ele colocou o plural no sim. Mãe, quero perder a virgindade. Quem? Com Rodney Mendonça. Tá louca? Quer perder a virgindade ou a capacidade de andar? Tá maluca? E as parcelinhas de 250? O que você acha? Cara, o sítio é um milhão e meio. Tu quer pagar 400 reais por mês? Puta que pariu. Sim, e o gol de entrada. Certo. Tu só ia levar 312 anos pra pagar. Isso se for injusto. Tu acha que vive esse tempo todo? Quem sabe? Só Deus, né? Quem pode nos jogar? Só Deus, né? Só Deus, né? Cara, quer pagar um sítio em 312 anos, cara? O cara vai morrer e a dívida vai ficar pros filhos ainda. Boa noite. Alguém tá vendendo uma TV barata? Por favor, eu preciso. Meu filho é viciado. Pera, entendeu? É melhor dar o dinheiro que tem pra ele de uma vez. Ele vai vender essa também. Não, veja bem. Meu filho tem 4 anos. Que isso, moço? Ah, ele é viciado em QB, porra. É, porra. A mulher falou tudo errado, cara. Nova contratação. Seja bem-vindo, Thomas Shelby. Nunca ouvi nem falar desse figura diretoria filha da puta. Graça. Olha o tamanho da cabeça do boneco. O que você tá falando, hein, gente? Você fica falando que quem votou no Bolsonaro é imbecil? Cuidado, viu? A mão de Deus vai pesar em você. Não te conheço e nem discuto com imbecil. Quem tá discutindo com o imbecil é Fonso. Puta que pariu. Caralho, olha o que é muito bom, cara. Não devia ter acabado, não. Mano, no Twitter tem umas páginas assim que a gente pode fazer também, que a gente parou de fazer e a gente tava sempre fazendo. Isso é trabalhoso, né? Isso é trabalhoso pra caralho, até pra editar. Mas eu acho, porra, muito maneiro, mano. É isso aí, galera. Espero que você goste desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like, compartilhe com todos os meus vídeos, se você gostar, se você quiser, 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 se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser, se quiser. Um abraço. Beijinho. Tchau.